Sasa aqui pra em cima, na pia, na pia, essa foda vai dar punição Na novinha que cala serena, na pia, essa foda tá cheio de tesão Perdi alguém, ela não tem uma fóraga, quando é que a sua alma vem no promenso Ela já nasceu, ela não foi fácil, na pia, essa foda, ela sempre faz isso Na novinha que cala, o que é isso? Ela foi como seita de...